POM 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 Quando a hora do banho já vai chegar, POM POM Peço mais um tempinho para brincar, POM POM Tira a roupa, criatura, eu vou contar até três Abre logo esse chuveiro, não falou outra vez, não falou outra vez, POM POM Quando já estou limpinho eu vou jantar, POM POM Ainda sobra um tempinho para brincar, POM POM Um desfile de pijama, pular na cama é muito bom, os travesseiros estão voando, POM 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 Quando abre o bocão para você já, POM 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 É hora de escovar os dentes para deitar, POM POM Boa noite todo mundo, sonhar também é muito bom Se prepara que amanhã tem POM 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 POM